Bom dia, hoje eu vou fazer a mudança no meu cabelo, mas se eu gravasse só a mudança no meu cabelo o vídeo ia dar muito curto Então eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina do meu dia também pra vocês e mostrar isso que eu vou fazer hoje Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo e é isso aí E eu tô com uma cara de sono, mas eu não vou passar maquiagem porque eu tô zero afim E é isso, eu acho que eu vou passar um rímel só Se você gosta desse tipo de vídeo aqui no canal, deixe seu like, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito E ativa o sininho das notificações, tá bom? É isso gente, agora eu vou terminar de me arrumar, tô com muito sono hoje E hoje são 4 tempos de física seguidos, depois 2 tempos de álgebra, depois 2 tempos de português Meu Deus do céu, eu quero minha cama Gente, tá tranquilo Parece Cheguei da escola, estou morta, deixa eu desligar a luz também Então a minha irmã vai conseguir me dar carona, o que é ótimo porque senão eu ia ter que ir andando E eu tô morrendo de medo de ser assaltada Então eu vou com a minha irmã E aí, mas eu vou chegar mais cedo lá Eu vou ver se eu gravo pra vocês né Tem que gravar né, porque o vídeo é sobre a transformação Enfim, mas é isso, já tomei o meu banho Porque eu tô morta, morta, cheguei a sua derrima Aí eu tomei meu banho E eu vou almoçar agora Daqui a pouco eu vou colocar a roupa Eu tô com essa blusa, mas eu não vou ficar com essa blusa não Vou me arrumar bonitinha Fazer uma maquiagem, né Porque não adianta tá com o cabelo bonito E a cara tudo tá cagada Aí eu vou gravando tudo pra vocês Não consegui passar maquiagem Mas qualquer coisa tá com o filtro do Instagram E tá tudo bem Daqui a pouco o moço vai ficar com esses dois cedo Vamos lá galera Tô muito diferente, hein Só que não Em 3, 2, 1 E aí, o que vocês acharam? Se estiver ruim, vocês não coloquem nos comentários Porque eu não quero saber Olha gente, ficou assim Vou beirar de costas pra vocês verem Quando eu falei que o projeto padrão tava vindo Gente, eu tava falando isso Com firmeza Vocês não tão me entendendo Esse ano é padrão, entendeu? Então gente, eu amei o resultado Disse, eu tava estranhando muito Mas depois que o cara fez o babyliss Eu amei Eu estou escutando um bloco de fundo Que tá tendo lá no shopping Mas enfim Eu amei Tô apaixonada E aí, o que vocês acharam? Eu já tirei aqui Quem tá ganhando, Ju? Eu 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 não tenho Eu não tenho Eu não tenho O carro generalizado Bora lá Ela deve ser a minha câmera girl hoje Isso aí Não, não Esse foi o vlog mais aleatório da minha vida Com menos informações possíveis Mas é isso, galerinha Chegando em casa Meu look alternativo Deixa eu mostrar pra vocês Espera aí Minha noite e meia Voltando de um quiosque O vlog ficou muito curtinho Então eu vou mostrar pra vocês A minha rotina de segunda Agora eu vou coisar meu cabelo Vou pentear e vou secar de novo Pra ficar mais liso Do jeito que eu gosto O cabelo Meu cabelo tá muito lambido Agora Agora eu vou fazer A minha maquiagem Eu tô indo na maioria dos dias Sem maquiagem E eu tô gostando muito Mas hoje Eu quero passar maquiagem Pra fazer uma graça E é isso Eu tô com muito cara de sono hoje Então eu vou passar a maquiagem Foi gente Preciso a maquiagem Tô meio branca Mas enfim Faz parte E Contra a luz Precisa estar meio embaçada E coloquei meus anéis Agora eu vou passar perfume A fofa que eu vou deixar mudo É o quê? Mas eu vou botar a musiquinha Tomei vergonha E como esse vídeo Deu apenas 6 minutos O que é uma vergonha Eu resolvi gravar um pouquinho Então Da minha maquiagem Que eu faço Quando eu quero Tipo assim Eu vou sentir uma Gostosa perfeita Maravilhosa Então eu vou ensinar pra vocês A minha maquiagem Que eu sempre faço E mostrar um blow upzinho Pra vocês Hoje eu tô muito feliz Porque minha pele tá direitinha Gente, tá muito boa Tô muito feliz Hoje eu vou sair com os meus amigos Eu estou muito deitada Porque eu vou a princípio Com esse cropped E com esse shortinho Mas eu não queria assim Eu queria com Uma blusa linda Que eu tenho E eu não tô achando ela Do jeito nenhum Mas tudo bem, gente Eu lidei de uma forma Super saudável Com a situação É... E tá tudo bem, gente Enfim Mas até que eu gostei Do meu look Assim, clean E eu vou colocar Uma blusinha de botão Pera aí, ó Já usei essa blusa Um trilhão de vezes Eu tô doada dela já Só que É o tipo de coisa Que tipo assim É pra você chegar arrumada E se você tá com calor Você tira E fica só com um croppedzinho Short, entendeu? E é assim que eu vou Quem amou? Vocês amaram? Porque eu não Mas eu devo ir assim mesmo Vou ser sincera Eu não sei como é Que eu vou gravar esse vídeo Porque tá um calor Duas infernas Pra não falar outra coisa E é assim Eu preciso deixar o ventilador ligado Mas Se eu deixo o ventilador ligado Fica um barulho Muito ruim pro vídeo Não fica? Fica! Mas aí se eu desligar o ventilador A gente vai derreter Toda a maquiagem Não vai dar certo Então Vocês querem que tem um barulho Então eu vou mostrar pra vocês A minha maquiagem Tem coisas que Quando eu tô afim Eu faço Um, passar hidratante Eu uso essa daqui da Nivea E dois, passar um primer Que eu não vou passar hoje Eu vou direto pra maquiagem Eu começo sempre dando corretivo Então eu só passo aqui E eu passo aqui no cantinho E aí agora é só dando batidinhas O certo teria sido Eu Fazer o olho primeiro Porque eu quero ver se eu faço Um esfumadinho Alguma coisa E depois Ter passado o corretivo Mas enfim É uma pena Faz tempo que eu não faço Um olho mais elaborado Mas eu vou fazer um olho Mais elaborado hoje Então vamos lá Vou pegar Essa paletinha que eu amo Que tá toda ferrada Que é a Desert Da Ruby Rose Eu tenho que comprar outra urgente Vou pegar uma pincelinha de esfumar E eu vou pegar essa corzinha aqui Pode ser essa Não pode Vou pegar essa daqui E eu nem passei corretivo Nem nada Porque a intenção Não é pigmentar muito Nem nada É só fazer uma graça Vou pegar meu iluminador Todo quebrado também Gente Eu preciso muito Comprar maquiagem nova E aí eu venho e passo aqui Confia no processo Agora Eu vou passar O delineador Que é o ponto chave É óbvio Então eu venho com esse aqui Da da Pop Porque ele é incrível E agora eu vou traçar o delineado Fazer o delineado A gente é a parte mais complicada Então eu vou acelerar aqui Às vezes Você faz de primeira Às vezes Você fica 30 minutos Fazendo E no final nem sai bom Que nem hoje Tá do tamanho da Do da M&Y M&Y Talvez o nome dela Mas ainda gente Não é o fim do mundo A gente ainda vai fazer a pele A gente vai terminar esse rosto E eu vou ensinar pra vocês Como é que é o resto da maquiagem Né Pra terminar a pele Eu uso Essa base aqui Eu tenho a da Boca Rosa Que eu não gostei Eu prefiro mil vezes Essa daqui da Dalla Ela é incrível A melhor base perfeita Esponjinha Eu coloco uma gotinha Aqui na minha mão Assim E vou passando Treco É a forma certa De fazer? Não Eu ligo Muito menos E agora que eu já tô lacrimejando aqui Eu venho e passo O pó transgênico Tem quase nada já Não tem isso? Agora Eu vou fazer a sobrancelha E o resto com vocês Então vem comigo Eu pentei tudo pra cima Forçada Gente Antes de usar Todas as técnicas Bonitinhas Hoje em dia Eu cago Eu faço do meu jeitinho E no final do acento Aí aqui Tá vendo? Eu venho com o dedinho E eu espalho Vou passar o rímel Rímel eu uso da Boca Rosa Vou ensinar pra vocês O contorno de nariz Que todo mundo faz Que fica ali Fiquei chocada Porque minha memória Tinha acabado Gente Meu Deus do céu Preciso de me equipar Meu telefone Na corzinha E você vai passar Aqui nos cantos E você vem E já espalha Aí agora Você vem Com o que você vai fazer aqui E você vem aqui Puxa aqui pra cima E puxa aqui Pra cima também E aí você vem E espalha Se faz diferença ou não Eu não sei Mas na minha cabeça faz E é isso que importa Bom dia Eu já desisti Do rumo desse vídeo E ele vai ser Simplesmente um vlog De vários dias Porque também faz parte Do glow up Dá oi mãezinha É Estou na praia já A gente vai ver se eu gravo um pouco E aí É isso Uma dica Eu trago creme E a masterol E o escovo Eu estou sempre passando Não acabou De ficar ressecada Por causa do Maranhão iluminada Dad 80 22 23 22 23 28 23 23 22 Tchau.